Ei, me toca-me! Leva-me para casa! Cola-me lá pela televisão! Eu vou de sorte! Veracic está a prédios. Procure os documentos na BP, McDonald's e revista TV+. Leve-me para casa, colhe-os ao ecrã do seu televisor e veja em boa companhia os seus programas favoritos. Quando eu prefere esta luzinha vermelha, cola-me lá a Candacic! Mas não se esqueça! Se mudares de canal mesmo nos intervalos, eu fico estragado e tu não ganhas prémio! Quando acabar o programa, eu estou atrasado! E depois, cola-me no coleto e mete-me estas caixinhas que estão na BP e no McDonald's! Não perca semanalmente o Big Show Team! Para ver se o seu dot é desobrigado! E os prémios são altamente! Para saberes quais são os programas onde podes ativar o seu dot, consulta a revista TV+. Até mais! Portugal! A dot, dot, dot! Dot! Os redondinhos da foto!